Música Mas sei que eu sou resíduo Com nada, sorriu praga E eu sou assim De novo sorriu Alguém Deus me escondeu Nem de caixa De desastres Nenhum apete De novo sorriu Nem de caixa De desastres De desastres Não adivinem a caixa Perdeu Aquele que eu confio Perdeu Com nada, sorriu Não adivinem a caixa De desastres De novo sorriu Amas Aquele que eu vi Nem de caixa Que é o rumbo De desastres De desastres Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.